Aqui, às vezes, vou chorando Passando grande aflição Mas vou morar lá no céu com Jesus Ali não há tribulação Mas vou morar lá no céu com Jesus Ali não há tribulação No céu vou encontrar Muito gozo e paz eternal Jesus falou para mim, ó, não temas Em breve estarás tu comigo Jesus falou para mim, ó, não temas Em breve estarás tu comigo Minha alma tem doce paz E gozo este meu coração Serei feliz com Jesus para sempre Cantando esta linda canção Serei feliz com Jesus para sempre Cantando esta linda canção E gozo este meu coração Antes de